O rei Davi, ele escreveu um salmo que é um dos mais lindos que eu gosto, é o salmo 133. O versículo 21, ele falou assim, Bem-dizei ao Senhor todos os seus exércitos, Vós, ministros seus, que executai o seu benepasto. A gente pensa que é só os anjos, não, nós também. Todo cristão que faz a obra de Deus, que evangeliza o colega de trabalho, o parente, que intercede para o outro, é o ministro de Deus. E essa pessoa, ela está pertencendo, está pertencente ao exército de Deus. Os exércitos de Deus são enormes, quantidades incalculáveis, e eles fazem a vontade de Deus. O que você tem que fazer? Bem-dizer a Ele. Veja essa pessoa abençoada. E de sexta-feira até hoje, eu fiquei deitado, sem aguentar, andar. Mas como eu... Doía muito? Muito, muito. E hoje agora? Aí eu cheguei aqui, após uma cana, e graças a Deus, agora não estou sentindo mais nada. Pode bater no chão, não tem mais nada. Glória a Deus, que bonito. Agora eu quero orar por você. Ó Senhor Deus, é tão lindo falar de ti. E mais, o bonito é que nós somos parte dos teus exércitos. E por isso nós estamos aqui para te bem-dizer. Eu repreendo todo o mal que está nessa pessoa e digo, saia, vá embora e não fique mais. Eu estou executando o beneplácido do Senhor, em nome de Jesus. Amém.